Meus irmãos, a paz de Cristo, que bom voltar a esta igreja tão querida que amo rever aqui muitos amigos e irmãos Estou feliz por isso também, mas especialmente nessa noite em reencontrar o pastor Bruno, a irmã Elaine Que ele já antecipou aqui, de longuíssima data O pastor Bruno nos abençoou muitas vezes e essa é uma das principais razões que me faz estar hoje aqui Além de amar esta igreja e de amar o altar do Senhor, eu também quero ser grata correspondendo a uma aliança que temos E que nos abençoou durante muito tempo, por muitas vezes E eu fiquei feliz porque eu vi o pastor Bruno pregando na Adig e eu pensei, então nem tudo está perdido, ainda vou conseguir uma agenda Queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus esta noite Eu estive orando por isso Pedindo ao Senhor que me trouxesse uma palavra ao coração para que eu pudesse compartilhar com esta igreja E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos Pastor Bruno, bem aí atrás tem um casal de amigos meus, meus afiliados, o Alexandre e a Jupira O senhor já deve conhecer, né? Bastante Então tá bom, porque senão eu ia fazer o comercial dele Alexandre é uma pessoa dedicadíssima à palavra De vez em quando, quando ele quer me tapear lá na cadeira odontológica Ele começa a fazer reflexões entre o dente e a Bíblia Isso sai muitíssimo bem Querida igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Quem encontrou, diga glória a Deus Glória a Deus Ao fim da este culto, esta reunião espiritual O meu livro, Libertando a Alma, a Jornada do Perdão Vai estar disponível aqui, próximo ao café Esse é um livro que fala sobre um tipo de libertação diferente Que não é do corpo Existem pessoas, esta noite, que estão presas Presas em um sistema penitenciário Ou presas em alguma situação física Em lugares que não possam sair Como, por exemplo, uma UTI Você não pode pedir para dar uma saídinha e voltar Mas, ainda assim, essas pessoas podem estar com o corpo preso E a alma livre Mas, existe outro tipo de prisão extremamente mais grave Que são as pessoas que estão com o corpo livre Mas a alma presa Eu baseio esse entendimento Para discorrer sobre a Jornada do Perdão No clamor que o salmista fez Tira a minha alma da prisão Para que ela te louve Dá para louvar na prisão com o corpo preso Mas não dá para louvar com a alma presa E esse livro vai te ajudar nesse processo Se você adquirir Tem aqui uma jornada que eu quero te aconselhar A não fazer de uma vez só Às vezes a gente se empolga com o livro Começa e termina Faça, no mínimo, um capítulo por dia Ou melhor, no máximo, um capítulo por dia Não mais do que isso Porque é muito importante que, além de ler Você faça esse caminho Essa jornada você não vai encontrar na internet Em nenhum outro livro E, embora eu tenha baseado o livro, obviamente Em outras bibliografias A jornada, não Ela é 100% inédita E eu acredito que vai ser bom para você Vou deixar bem aqui do lado, Elaine Que é presente para você Tá bom? E vou ao texto bíblico agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo Acerca de tudo Que Jesus começou Não só a fazer Mas a ensinar Até o dia em que foi recebido em cima Depois de ter dado mandamentos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Aos apóstolos Que escolheram Preste atenção Especialmente Agora Aos quais Também Depois de ter Padecido Se apresentou Vivo Se apresentou Vivo Com muitas e infalíveis provas Sendo visto por eles Por espaço de 40 dias E falando Do que respeita Ao reino De Deus Se você puder Levante uma das suas mãos Comigo agora Eu gostaria De orar com você Uma vez mais Para que Deus Nesse momento Nos abra aqui A porta da Palavra Senhor nosso Deus E Pai Acabamos de ler A tua palavra Ela permanece No céu E é revelada A tua igreja Pelas escrituras A minha oração É para que o Senhor Fale E não te cales Esta noite Glorifica o teu nome Pela tua palavra Oramos Em o nome De Jesus Amém Você consegue Aplaudir o Senhor Pela sua palavra Agora É impossível Uma vida cristã Sem a consciência Sem a certeza Sem a admissão Da ressurreição De Jesus Você pode Por exemplo Ser um cristão E ter uma opinião Divergente De um cristão Pentencostal Por exemplo Sobre A atualidade Dos dons De variedade De língua Que não é o meu caso Nem o de vocês Obviamente Porque nós Acreditamos Na atualidade De todos os dons Espirituais A partir Da doutrina Da igreja Assembleia de Deus No Brasil E da igreja Que vocês servem Aqui No recreio Mas uma pessoa Pode perfeitamente Ser um cristão E dizer Não Eu não entendo Não compreendo Não vejo assim Você pode ser um cristão E por exemplo Pensar Diferente Sobre Filhos Alguns Alguns Vão acreditar Que não devem Fazer um controle De natalidade Outros Vão acreditar Que podem E isso Não Não toca No Na base No alicerce Mas se você Me disser Esta noite Helena Eu não Acredito Que Jesus Ressuscitou Dos mortos Eu Terei Que te dar Uma notícia Bombástica Você não É crente Porque é Impossível Ser Crente Em Jesus E não Acreditar Que o Espírito De Deus Ressuscitou Jesus Dentre os Mortos No terceiro Dia Após A sua Morte O apóstolo Paulo Discorrendo Sobre Essa Temática Ele Mergulha Numa Complexidade E numa Amplitude Paulo Disse Jesus Não Ressuscitou Nós Também Não Ressuscitaremos Então É em vão A nossa Pregação Você consegue Compreender Isso? Você vai Sair com Esta igreja Para o Impacto No feriadão No feriadão De carnaval Porque você Acredita Que Jesus Ressuscitou Que você Vai Ressuscitar E que existe Uma vida Eterna Após Essa Ressurreição Algumas Digorou É toda Aquela Aquele Comprometimento Que ele Teve Junto Ao menino E o menino Ressuscitou Eliseu Também Operou Um milagre De ressurreição E na Morte De Eliseu Foi operado Um outro Milagre De ressurreição Casos Raros Quando chegamos No novo Testamento Quem Ressuscita? O filho Da viúva De Nain A filha De Jairo Isso no Ministério De Jesus E Lázaro Após O Ministério De Jesus Terreno Encerrar Quem Ressuscita? Tabita Chamada Dorcas Não era Uma ressurreição Por dia Uma ressurreição Por semana Não A ressurreição É a coroa Dos milagres Só que existe Algo Com essas Pessoas Que ressuscitaram Elas Ressuscitaram Elas Não Ressurgiram Essas Pessoas Ressuscitaram Viveram Viveram Quantos Anos Dez Vinte Trinta Mas um dia Elas partiram Não voltaram Mais E só Ressuscitarão Juntamente Com os demais Crentes Na ressurreição Dos últimos dias Agora a ressurreição De Jesus Foi Diferente Jesus Morreu Foi Sepultado Ao Terceiro Dia Houve um Terremoto A pedra Foi movida Do lugar Um anjo Se assentou Sobre a pedra Porque quando Alguém se assenta Sobre alguma coisa No mundo antigo Está afirmando Eu tenho Domínio Sobre isso Quando o anjo Senta Sobre a pedra O anjo Está dizendo O céu Venceu A morte Jesus Saiu Ressuscitou E desapareceu Não Ah gente Ele andou Quarenta Dias Sobre a terra Ressuscitado E tem um absurdo Que a gente não fala muito Mas que é bom lembrar Que quando ele Ressuscitou Corpos de santos Também ressuscitaram Com ele Então ele andava Pela rua Ressurreto E os ressuscitados Atrás Como se fosse A coisa mais Normal De se dizer Ou de se fazer Estava morto Venceu a morte Nunca mais morrerá E vive Para sempre Agora vamos trazer Para mais perto A mensagem E se fosse você Se fosse você Que tivesse morrido Se fosse você Que tivesse Ressuscitado E alguém E alguém lhe dissesse Assim Aproveita Você tem Quarenta Dias Você tem Quarenta dias Para fazer O que você quiser Porque no final Desses quarenta dias Você será tirado Da terra Foi isso que aconteceu Com Jesus Jesus não morreu No final de quarenta dias Mas ele foi Assunto Ele ascendeu Ou os céus Depois de quarenta dias Aonde eu vou Olhe para mim Vou almoçar Na casa de Maria Vou dar uma passada Para ver se o Simão Fariseu Se converteu Volto para dar Um último abraço Ezaquiel Participo De uma reunião Na sinagoga Tento verificar Se a mulher Adúltera Que esteve Aos meus pés De fato Permanece Fiel E livre Até hoje Quarenta dias O ministério De três anos E meio Não pode ser Recapitulado Em quarenta dias O ministério De três anos E meio Não pode ser Passado a limpo Em quarenta dias No sentido De revisar lugares Uma vida De trinta e três anos Não cabe Fazer esse circuito Em quarenta dias Então Jesus Vai precisar Escolher A quem Ele quer Aparecer Eu tenho Uma palavra De Deus Para a devé Que recreio Nesta noite De segunda-feira Jesus morreu Jesus ressuscitou E pode Escolher Para quem Ele quer Aparecer Eu vou repetir O que eu acabei De dizer Jesus morreu Venceu a morte E ressuscitou E ele pode Escolher Para quem Ele quer Aparecer E a boa Notícia Dessa segunda-feira É que ele Decidiu Vir a Essa reunião Nesta noite A quem Jesus quer Aparecer A quem Jesus quer Aparecer Aos ricos Aos pobres A quem Jesus quer Aparecer Aos indoutos Aos doutores A quem Jesus quer Aparecer Aos religiosos Daquele tempo Os ateístas A quem Jesus quer Aparecer Primeira Pessoa Primeiro Grupo de Pessoas Domingo De manhã Jesus Havia Morrido E a Perseguição Havia Estourado Se você Quiser Anotar O texto Ou conferir Mais tarde Na sua Casa Deixa eu te Passar O endereço Eu estou Falando de Marcos 16 Do 9 Ao 11 E de João 20 Do 11 Ao 18 Os discípulos Trancaram As portas Porque Mataram Jesus A perseguição Estourou E a expectativa Dos discípulos É Nós somos Os próximos Domingo De manhã Ninguém Quer sair De casa Domingo De manhã Eles vivem Um luto Vivem Uma saudade Mas vivem Um medo E você Sabe Que o medo Pode ser Paralizante Mas algumas Meninas Oh glória Você não está Aqui porque Você tem Menos Medo Do que as Outras Pessoas Você não Está aqui Porque você É melhor Do que as Outras Pessoas Você não Está aqui Porque você Precisa Mais do que as Outras Pessoas Você está Aqui porque Você decidiu Que haja o que Houver Você quer ver Jesus Elas levantaram De manhã Estou falando De Maria Estou falando De Maria Salomé Estou falando De Joana Elas se levantaram Pela manhã Elas pegaram As especiarias Porque era hábito Daquele tempo Lavar o corpo Depois de alguns dias Ungir o corpo Depois de alguns dias Os discípulos Estão trancados A cidade Está sob suspense A multidão Que acompanhava Jesus Está aterrorizada Mas elas Acordam Domingo de manhã Porque elas Querem Ver Jesus A quem Jesus Vai aparecer Nos dias Que nós Estamos vivendo A quem Quer Ver Jesus A quem Jesus Vai aparecer Nos dias Que nós Estamos vivendo A quem Sai de casa E corre Para o lugar A quem Jesus está A quem Jesus Vai aparecer Nesta segunda Feira Alguém Que poderia Ter deixado A dor Te trancafiar No quarto Mas você Abriu a porta Entendeu Aqui nada Muda Mas se eu For Me ajude Me ajude a pregar A ponte Para uma pessoa E diga a ela Tudo começou a mudar Quando você Atravessou Esse portão Eu vou repetir O que eu acabei De dizer Tudo começou A mudar Quando você Atravessou Aquele portão Se você Sentir Um arrepio Isso é Verdade Se você Não sentir Arrepio Isso é Verdade Se você Sentir Um fogo No teu Corpo Isso é Verdade Se você Não está Sentindo Fogo Em lugar Nenhum Isso também É Verdade Se eu Pregar E você Sentir Deus Te sacudindo Isso é Verdade Se eu Pregar E você Só quiser Chorar Isso também É Verdade Ninguém 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 Sai Ilenso Da presença De Jesus Atravessou A porta Elas foram Ver quem Grite Jesus Elas foram Ver quem Jesus Chegaram lá Oh meu irmão Não aceite Vir a um culto E não encontrar Jesus Não aceite Você veio Hoje aqui Encontrar Jesus Quando elas Chegaram Viram a pedra Movida E viram O sepulcro Vazio E nesse Momento Elas se Desesperaram Minha amiga Sheila Eu oro No meu Espírito Para que Deus Nos dê Esse Desespero Não é Possível Fazer um culto De duas Horas Sem Jesus Não é Possível Pregar Cinquenta Minutos Sem Jesus Não é Possível Fazer uma Conferência De três Dias Sem Jesus Helena Isso não Acontece Aleluia Deus Deus te Guarde Aqui 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 Mesmo Onde Você Está Porque Existem Ambientes Aonde As pessoas Se acostumaram A fazer A fazer culto Sem Ele A fazer Discurso Sem Ele A usar A edumentária Sem Ele A ter o comportamento Corporal Que parece Que é Mas não é Sem Ele E deixa eu te dizer Uma coisa A unipresença De Deus Como atributo Não pode Escravizá-lo Deus Não é Escravo De nenhum Atributo Todo atributo De Deus Passa pela Abolição Passa pela Vontade Jesus Não disse Eu estarei Em todos os Lugares Deus Não é Obrigado A estar Onde Ele Não quiser O atributo Serve a Deus Deus Não serve O atributo Sabe Onde Jesus Está Onde Estiver Dois Ou Três Reunidos O Meu Nome Ali Eu Estou No Meio Deles Dá-nos Esse Desespero Jesus Nós Não queremos Fazer culto Sem a Tua Presença Elas Chegaram Quando Elas Olharam A pedra Movida E o Sepulcro Aí Desesperou Cadê Ele Cadê Ele Se Você Amanhecer E Não Vê Ele Cadê Ele Se Chegar Ao Meio Dia E Você Não Sentiu Cadê Ele Glória Aí Tem Um Homem Olha Para mim Aqui De Costas Trabalhando E Elas Pensam Especialmente Maria É O Hortelão É O Jardineiro Mas Sabe Quando Você Está Muito Desesperada Quando Quando Meu irmão Era pequeno Muitos anos Atrás Ele Ele Teve Uma época Que ele Tinha muito Medo De ficar Na escola E Minha Mãe Acompanhava Para aquele Medo Ver se Saia E ele Estudava E tinha Um menino Que tinha Um medo Dobrado E Eu me Lembro Uma vez Que a Mãe Do Menino Saiu Escondida Porque a Técnica Era Essa Era Ficar Lá A Criança Entrar E Sair Escondido Eu Não sei se Isso é Pedagógico Mas Funcionou Quando O menino Olhou Para mim Para minha Mãe Ainda Lá E Não Viu A Mãe Dele O menino Falou De um jeito Tão Bonitinho Esse Menino Tem Agora Quase 40 Anos E Um tempo Desse Encontrei Eu Falei Não Esqueço De Você Ele Olhou Para A gente Assim Mulher Cadê Minha Mãe Quando Elas Viram Jardineiro Maria Maria Já Chega Chegando Onde O Puseram Eu Tenho Uma Palavra De Deus Para Esta Noite Onde O Puseram Alguns O Colocam Numa Caixinha Só Pode Ir Até Aqui Só Faz Até Aqui Tem Que Ser Desse Jeito Assim Porque Eu Aprendi Assim Porque Na Minha Família Assim Na Igreja De Onde Eu Vim Assim Porque Em 1915 Era Assim Tem Que Ser Assim Onde Puseram Colocaram Ele Dentro De Uma Gaveta Onde Só Se Acessa Quando Se Precisa De Alguma Coisa E E E Agora Vai Melhorar Eu Não Sei Se Você Já Teve A Experiência Não Muito Não Muito Agradável Nada Agradável De carregar Um Caixão Se Não Pela Homenagem Pesa Muito Mas Uma Mulher Frágil Olhou Para o jardineiro E disse Onde O Puseram Me Diga Que Eu Vou Lá Buscá-lo Jesus Vai Te Dar Tanta Avidez Pela Presença Dele Que Você Vai Se Encorajar A Segurar O Corpo De Cristo Na Terra Com Uma Disposição Que Não É Sua Com Uma Força Que Não É Sua Com Poder Que Não É Seu Alguém Vai Dizer Fazer Isso É Pesado Fazer Aquilo É Difícil Tal Horário Para mim Não Dá Se Tiver Que Chegar Cedo Eu Estou Fora Se Tiver Que Dormir Tarde Eu Estou Fora Mas Quem Está Ávido Pela Presença Dele Não Olha Para O Tamanho Que Tem Para Quanto Pesa Mas Levanta A Voz E Já Diz Eu Estou Disposto A Procurar O Corpo Eu Estou Disposto A Carregar O Corpo Eu Só Não Posso Ficar Sem A Presença Dele Se Você Puder Coloque A Mão No Ombro Da Pessoa Que Está Do Seu Lado Entregue Uma Palavra Para Ela Você Aguenta Um Pouco Mais Olha Para Mim Olha Para Mim O Jardineiro Está Lá E Ela Já Está Falando Onde Puseram Meu Mestre Me Diga Que Eu Vou Buscá-lo Daqui A Pouco O Jardineiro Vira Ele Vai Dizer Uma Palavra Só Maria 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 Ninguém Chama O Teu Nome No Tom Que Ele Chama Ele Está Chamando Esta Noite Marcelo Andressa Penha Penha João Ninguém Ninguém Fala No tom Que Ele Fala Ela Olhou Para Ele E Quando Ouviu Aquele Jeito De Chamar Que Não É Igual De Ninguém Ela Alguém Relevante Esqueceu O Teu Nome Eu Vim Dizer Para Esta Igreja Que O Ressuscitado Está No Jardim E Ele Sabe O Teu Nome Vai Maria Vai Maria Avisa O Pessoal Lá Que Eu Ressuscitei Manda Eles Irem Adiante Daqui A pouco Estou Chegando Jerusalém A quem Jesus Quer Aparecer Eu Quero Que Você Preste Muita Atenção Agora Porque Eu Tenho Uma Palavra De Esperança Para Você Essa Noite Jesus Quer Aparecer Para Quem Veio Buscá-lo Eu Estou Falando De Você Que Está Aqui Jesus Quer Aparecer Para Quem Veio Buscá-lo Mas Agora Eu Vou Te Entregar Uma Palavra De Esperança Onze Discípulos Não Foram Buscá-lo Eles Estavam Dentro De Uma Casa As Portas Da Casa Estavam Fechadas Deixa Eu Te Dar Um Endereço João 20 Do 19 Ao 25 Marcos 16 14 E Lucas 24 A Partido 36 As Mulheres Foram As Mulheres Saíram As Mulheres Buscaram Mas Os Onze Discípulos Não Foram Eu Disse Que Eu Tinha Uma Palavra De Esperança Porque Eu Sei Que Esta Noite Tem Mãe Orando Pelo Filho Eu Eu Que Esta Noite Tem Esposo Orando Pela Esposa Marido Orando Pela Mulher Mulher Orando Pelo Marido Eu Sei Que Você Tem Gente Que Você Ama Que Se Você Pudesse Você Teria Trazido No Colo Fica Em Pai Jesus Aparece Para Quem Vai Buscá-lo Mas Ele Também Aparece Para Quem Ele Decidiu Chamar Helena Mas O meu Filho Não Quer Minha Mulher Não Quer Meu Marido Não Quer Fulano Não Quer Eita Calma Você Precisa Equilibrar Dois Princípios Bíblicos Liberdade Humana E Soberania Divina O Dia Que A Liberdade Humana Destruir A Soberania Divina Deus Deixou De Ser Deus A Porta Estava Fechada Gente Eu Estou Falando Aqui Não Estou Brincando Com Você Está Preocupado Porque Ele Não Sai Do Quarto Você Está Preocupado Porque Ele Não Sai Do Celular Você Está Preocupado Porque Essa Hora Ele Está Sentado Em Uma Mesa Numa Esquina A Porta Dos Discípulos Estava Fechada Eu 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 Sei Te Dizer Se Ele Colocou A Mão E A Porta Abriu Eu Não Sei Te Dizer Se Ele Atravessou A Parede Eu Não Sei Se Dizer Se Ele Materializou Uma Chave Na Mão Eu Só Sei Dizer Uma Coisa Para Você A Porta Estava Cerrada A Bíblia Diz E Jesus Apareceu No Meio Deles Eita Tem um Pá Para tua Casa Hoje Para tua Aleluia Sem Chave Sem Maçaneta Sem Interfone Sem Porteiro Eletrônico Ele Pode Ir Para Onde Ele Quiser Passar Final De Sem Onde Ele Quiser Sub Morro Descer Morro Se Escondendo Ateísmo Na Fentiçaria No Agnosticismo A Hora Que Jesus Decidir Chega Ele Vem Para o Meio Da Sala E Pá Chegou Chegando Pai Seja Convosco Pai Seja Convosco Pai Pai Seja Convosco Pai Seja Convosco Pai Seja Convosco Se você Puder Levantar Tua Mão Estou Liberando Uma Palavra Para Tua Casa Pai Seja Convosco Pai Seja Convosco E Já Veio Na Pegada Pentecostal E Nem Tinha Descido O Espírito Santo Ainda Jesus Chegou No Meio Da Sala Pai Seja Convosco E Fez Assim Olha Está Na sua Bíblia Soprou Sobre E Diz Recebei O Espírito Eu Vou Recapitular A porta Fechada Sala Fechada Jesus Rompe O lugar Fechado Aparece No Meio E Diz Assim Como Meu Pai Me Enviou Eu Envio A Voz Não Perguntou Está Com Vontade Está Querendo Está Tudo Bem Está Com Medo Está Sem Medo Ele Já Chegou Dizendo O que ia acontecer Porque O Convite De Jesus É Irrecusável Recebei O Espírito E Foi Eu Disse Para Você Que Onze Discípulos Não Foram Ver Jesus Quem Está Comigo Diga Aleluia Onze Discípulos Não Foram Ver Jesus Entra Na Casa E A Princípio Ele Deveria Ter Falado Com Os Onze Só Que A Bíblia Diz Que Um Não Estava Eu Estar Acabou, porque o luto havia se dado pela morte de Jesus. E Jesus ressuscitou, entrou no meio da sala, comissionou, soprou, disse receber o Espírito, não tem mais razão para luto. Quem está comigo, diga aleluia. Então, agora eu estou trabalhando com uma hipótese a partir da cena. Sempre que eu faço isso, eu aviso que não é a Bíblia, sou eu. Tomé tinha saído. E quando ele saiu, qual o clima que ele deixou? Luto. Ok? Gente, ruimzinha, morre, a gente chora, você imagina Jesus. Lindo. Estava todo mundo... Só que quando Tomé volta, não tinha mais luto. E para melhorar ou piorar, depende da ótica de Tomé, A casa estava cheia, porque quem passou lá? Jesus. E o que Jesus disse, recebei o Espírito. Você acha que quando Jesus manda alguém receber o Espírito, essa pessoa tem jeito de não receber? Pedro estava cheia. Pedro estava cheio. João, cheio. Tiago, cheio. E Tomé? Vazio. Quando ele chega, eu imagino que ele vê as pessoas ali maravilhadas, glorificando, adorando. E ele diz, eu imagino. Acabou o luto? Está feliz por quê? Jesus morreu. Agora é a Bíblia que afirma. Os discípulos disseram para ele, Tomé. Sabe quem esteve aqui? Jesus. 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 Eu vou te dar um conselho de crente. Você quer receber? Evita faltar culto. Para você não ficar desatualizado do que Jesus está fazendo. Oh, glória. Oh, glória. Quem passou por aqui? Jesus. Entrou aqui do nada. Nem sei por onde. Parou no meio. Chegou com uma coisa diferente que ele nunca tinha feito. Soprou sobre a gente. Disse receber o Espírito e foi. Tomé disse, eu não creio. Para eu acreditar numa coisa dessa. Só se eu ver o lado dele furado. E tocar nas mãos dele furadas. Sabe o que me preocupa, gente? São os oito dias. Quais oito dias? Os oito dias que transcorreram de quando Jesus esteve a primeira vez. E Tomé não acreditou. Jesus só vai voltar ali depois de oito dias. Durante oito dias. As pessoas cantam. Tomé chora. Durante oito dias. As pessoas celebram. Tomé murmura. Durante oito dias. Os discípulos estão cheios. Tomé está vazio. Enquanto você insistir em se ausentar do lugar da manifestação de Deus. Você vai ver pessoas cheias e continuar vazio. Ver pessoas acreditando e você continuar duvidando. Ver pessoas rompendo e você parado no mesmo lugar. Eu costumo brincar lá em casa dizendo assim. Não é bonito ser feio. Porque tem gente que pensa que é. Eu não creio. Não creio. Não creio. E tua vida está legal a beça, não é? Eu não consigo ficar rindo, rindo, rindo. Porque Deus fez uma promessa. Será? A maneira com que você acolhe a promessa. Determina como você estará quando ela se cumprir. Eu decidi no meu coração que o que eu estou esperando. Eu não vou esperar chorando. Eu vou esperar cantando. O que eu estou esperando eu não vou esperar reclamando. Eu vou esperar agradecendo. O que eu estou esperando eu não vou esperar trancada em um quarto. O que eu estou esperando eu vou esperar andando pelo lado de fora. O que eu estou esperando eu não vou esperar na inércia. eu vou esperar produzindo, avança Tomé, oito dias é tempo demais para você continuar parado, se alguém disse que Jesus veio, quantos dias Jesus tinha para visitar todo mundo gente, a Jesus é fenomenal, porque eu não voltava lá não, só tem 40, já fui, falei com 10, ou ele acredita, ou fique para lá, Jesus é bem diferente da gente, com a agenda apertadinha para 40 dias, oito dias depois, olha para mim, do um ao sete você tem um ciclo perfeito, ok? do um ao sete você tem um ciclo perfeito, então na Bíblia o número oito aponta para o novo um, e se você consegue? eu não quero ficar falando coisas aqui sem que vocês entendam, não é meu propósito, de um ao sete um ciclo, depois do sete qual o número que vem? o oito é o novo um, porque ele é o primeiro de um novo, Jesus chegou no oitavo dia, Jesus está dizendo assim, Tomé, estou arrastando você, do final da história, como alguém que manuseia a linha do tempo, estou puxando você, para o primeiro dia de novo, levante sua mão que eu vou lhe entregar uma palavra agora, Deus vai sarar a tua desvantagem, eu vou repetir o que eu acabei de dizer, Deus vai sarar a tua desvantagem, você lamenta os anos que não viveu, os dias que não adorou, as experiências que não teve, o tempo que passou parado, afastado, desconectado, os dias sem a tua família, os dias que você não estudou, os dias que você não produziu, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para você, a mão que domina o tempo, está entrando na linha do tempo, vem oito, agora você é sete, vem oito, agora você é seis, vem oito, agora você é cinco, vem oito, agora você é quatro, vem oito, agora você é três, vem oito, agora você é dois, vem oito, agora você é um, eu quero só um versículo bíblico para dar respaldo a minha ideia, se alguém está em Cristo, nova criatura é, saiu do oito, saiu do sete, saiu do seis, saiu, como é que pode nascer de novo, vai voltar para o ventre da mãe, não, vai nascer da água e do Espírito, zera a vida, oito na Bíblia, é o tempo da circuncisão, oito na Bíblia, é o número da aliança, isso não é numerologia, pelo amor de Deus, isso é um princípio, exegético, hermenêutico, saudável, você vai lendo o texto bíblico, e você vai conectando as experiências, que aparecem com aquele número, com aquela data, oitavo dia, o menino é circuncidado, Jesus voltou, tomé seu vacilão, tomé seu reclamão, tomé seu feio, só tenho quarenta dias, e estou gastando mais um, para vir aqui, fazer uma aliança contigo, Jesus poderia te ter dito, tomé você é um incrédulo, e eu não vou te mostrar nada, se vire aí, com as suas dúvidas, mas Jesus acolheu a dúvida de tomé, Tomé, toca na minha mão, aleluia, só teme a inspeção, os falsificadores de milagres, toca na minha mão, quando Jesus transformou a água em vinho, ele mandou mostrar para o especialista, leva para o mestre sala, Jesus não tem medo das suas especializações, ele vai te deixar de boca aberta, com o que ele faz, toca aqui, tomé, aqui, ah, essa hora tu já sabe, a perninha está fazendo assim, não precisa, Senhor, eu creio, Jesus agora vai corrigir, tomé, não seja incrédulo, seja crente, e do nada eu apareço naquela cena, e você também, do nada a gente aparece na cena, Jesus começa a pregar sobre a gente, olha para tomé e diz, tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados, são aqueles, que não viram, levanta a tua voz e grita, eu, 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 oh glória, é por isso que satanás te odeia, é por isso que o mundo te questiona, é por isso que os céticos te apertam, acertam, é por isso que os ativistas, ativistas, ateístas, querem te convencer, porque a tua fé, é uma afronta a pós-modernidade, tua fé, é uma afronta as filosofias mundanas, a tua fé, é uma afronta aos materialistas, eu, 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 eu Que o homem era um boneco de barro Ele soprou na nariz do homem E o homem foi feito alma vivente Eu entrevistei na minha formação superior Um religioso teólogo Responsável por um grupo religioso do Rio de Janeiro Imenso, eu não vou detalhar sobre a religião Porque eu não quero ferir ninguém Eu chego, sinto no escritório dele Ele me recebe como estudante de teologia E eu pergunto pra ele O homem veio do barro? Eu sabia que ele não era evangélico Mas eu pensei que ele era crente na Bíblia O homem veio do barro Ele olhou pra mim Então, quando entro então É porque para o semita O barro Ele tem uma re... Oi? Oi? Não foi barro? Nós estamos brincando de Bíblia aqui? Tem erro aqui? Tem historinha aqui? Foi barro Sem vida Sem vida Como algumas áreas da sua casa estão Mas ele soprou Sobre o barro E fez dele alma vivente Eu creio O menino ficou muito sozinho Ele fez o menino cair no sono Tirou uma costela Sanou o que tirou Porque o que ele tira Ele sara Sem deixar ferida Pegou a costela E apresentou É mulher Porque veio do homem Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Que tinha um moço bonito Que andava pelas ruas Enquanto as pessoas andavam com qualquer um Ele decidiu Vou andar com Deus Aí um dia Sem nave Sem disco voador Saiu uma notícia na cidade Nunca mais vimos o Enoque, né? Alguém vai afirmar Andou com Deus E por isso Deus o tomou Para si Eu creio Estavam fazendo uma construção E os pensamentos eram equivocados Arrogantes Soberbos Todos falavam numa língua só Deus olhou Cutucou Um ente da trindade Deus Pai E decidiu assim Vamos descer Para ver a torre Que eles estão fazendo Deu uma olhada na torre Estou falando que está na Bíblia Ele desceu para ver Deu uma olhada na torre Não gostei dessa torre não Estão vaidosos Estão arrogantes Estão fazendo isso Estão fazendo isso com o propósito A língua deles Terminou com o processo de globalização equivocado Jogou cada um para um lado E a vida continua Eu não preciso provar isso Eu creio Olha para mim Eu estou caminhando para o último bloco Para a gente concluir Jesus tem 40 dias E ele vai aparecer Para quem foi buscá-lo Eu estou falando com você agora Com você Então você ajeita na cadeira aí E tu não vai fugir não Jesus já te pegou Olha para mim Eu sou normal, tá gente? Crente você sabe É só uma Jesus apareceu Para quem foi buscá-lo Jesus apareceu Para quem ele queria separar Jesus apareceu Para quem perdeu A primeira oportunidade Mas não poderá perder a segunda E eu agora digo O quarto grupo que Jesus apareceu Fazendo um link Com o que eu acabei de dizer Alguém que Creu muito um dia O irmão do teclado pode me ajudar? Mas deixou de acreditar Olha para mim Quarta classe Que Jesus apareceu Quem acreditou muito Um dia Mas deixou de acreditar Deixa eu te dar um endereço Enquanto isso Você pensa Se você conhece Alguém assim Além de você Que tem alguém aqui Lucas capítulo 24 Do 13 ao 33 Sabe o que eles eram? Discípulos Discípulo é alguém que segue Discípulo é alguém que foi Discipulado Todo mundo comigo? Aleluia Eles saíram De Jerusalém Essa coisa de Jesus Para mim é fascinante Você percebe Que ele só vai aparecer Para uma multidão De 500 pessoas Na ascensão Jesus foi muito Peculiar Foi muito seletivo Em um tempo Em que os números Gritam tanto Eu quero dizer para você Que você tem importância Dois discípulos Cleopas E uma outra pessoa Saíram de Jerusalém E entraram no caminho De Emmaus Jesus veio E começou a andar Atrás deles E eles começaram A conversar Seria maravilhoso Se Jesus De vez em quando Fizesse isso com a gente Sabe? Pegasse a gente Assim de surpresa Porque as vezes A gente se envolve Em cada conversa Inútil Jesus encostou E fez a seguinte Pergunta Sobre o que Vocês estão conversando? Imagina Jesus Aparecendo no grupo De WhatsApp Helena saiu Sobre o que Vocês estão conversando Os dois discípulos Sem reconhecer Que era Jesus Olharam E disseram Tu és peregrino? Nas entrelinhas Está desatualizado Não sabe o que está acontecendo O assunto é De conhecimento De todos Nós estamos falando Sobre Jesus Redobre sua atenção Foi profeta Poderoso em palavras Essa parte corta Meu coração E nós Pensávamos Que ele Remiria Israel Os discípulos Estão dizendo Nós acreditamos Muito Mas agora Morre Não acreditamos Mais Jesus está chegando Perto de algumas Pessoas que estão Nessas cadeiras Agora Por que você Deixou de acreditar Aí Jesus Foi conversando E discorrendo Começou a pregar No antigo Testamento E quando Chegou numa Bifocação Jesus Fez Que ia embora Aí eles disseram Não Não sabiam Que era Jesus Está tarde Entra conosco E pousa Aqui em casa Jesus entrou Aleluia Assentaram A mesa E tem ali Alguém que cantou Mas não canta mais Tem alguém ali Que cursou Teologia Queria ser Professor de escola Bíblica dominical Queria ir Para o campo Missionário E agora Está aí no cantinho Dizendo Para mim Não dá mais Tem alguém Que tinha o desejo De ganhar a família Toda Mas esmureceu Quando Jesus Pegou o pão Jesus Partiu Mas partiu Daquele jeito Que só Ele Sabe Partiu Eu oro No meu espírito Agora Para que Deus Te dê Uma experiência Esta noite Que te faça Entender Que Jesus É diferente De tudo Que você Já conheceu Na vida Quando Jesus Partiu Os olhos Deles Pão Fechado Olhos Fechados Pão Partido As escamas Caem As escamas Caem As escamas Caem Aleluia Quando as escamas Caíram Jesus Desapareceu Diante deles Era Jesus Bem Bem que eu senti Algo estranho Está aqui Enquanto Ele Falava O meu Coração Ardia Até quando Você vai resistir O chamado Do Espírito Santo Até quando Você vai resistir O chamado Do Espírito Santo Enquanto Ele falava O meu coração Ardia E sabe o que eles fizeram Imediatamente Fique de pé Levante O que algumas pessoas vão fazer agora E disseram ao outro Porventura Não nos ardia o coração Quando ele pelo caminho Nos falava Quando nos expunha As escrituras E na mesma hora Tem nada mais para pensar Estou pensando Não tem nada mais para pensar E na mesma hora Voltaram Voltaram Eu disse o que? Para Jerusalém Onde os discípulos Estavam reunidos Não confunda a decepção Que você teve Com uma autoridade espiritual E convocada Com a pessoa de Jesus Não foi Jesus Não confunda a decepção Que você teve No seu casamento Com Jesus Não foi Jesus Não confunda a decepção Que você teve Com você mesmo Quando você recaiu De novo Num vício Ou numa prática Não foi Jesus Jesus está aqui hoje Para aparecer Para quem acreditou muito Deixou de acreditar Mas vai acreditar De novo E vai voltar Para o lugar De onde nunca Deveria ter saído Uma igreja Um prédio Não Jerusalém É capital Da adoração Transcende Ao físico Ao predial É a presença Dele Estou chamando Você agora Que chegou Nesse culto De segunda-feira Estava afastado Parado Deixou de congregar Algumas coisas aconteceram Você ficou em casa Você talvez até diga Para mim Eu acredito Helena Não foi questão De deixar de acreditar Eu não tinha mais Ânimo Para caminhar Hoje é o teu dia Glória De sair do oito E voltar para o um Deus tem um recomeço Para você Na deve Que recrei hoje Sai do teu lugar agora E vem para cá Que eu vou orar por você Você vai cantar Amada Que linda Vem Vem Porque eu estou esperando Você aqui no altar Para orar por você Vem 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 Obrigado.